O que está em jogo nesse golpe é a democracia, é a nossa Constituição, uma democracia feita com a resistência de milhões de brasileiros. Mas o que está também em jogo nesse golpe é todas as conquistas que tivemos nos últimos 13 anos, desde o governo do presidente Lula, e as conquistas foram muitas, foram a elevação dos mais pobres e da classe média, foi a proteção às crianças, os jovens chegando às universidades, a lei de cotas, foi o pré-sal, o sonho da casa própria realizado e tantas outras coisas. Por quê? Porque o programa que foi eleito, quando eu fui eleita, é um programa que garante, que garante as políticas sociais. Tenho certeza que juntos nós vamos nos manter unidos, unidos, mobilizados e em paz. Nós somos aqueles que sabem lutar a luta cotidiana, que sabem resistir e que não desistem nunca. Bloco, 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 publicação, irem cantando! E aí E aí Obrigado.